Quando você pensa em fisioterapia, muito provavelmente vem na sua mente que é só para atletas profissionais ou para as pessoas que acabaram sofrendo algum tipo de lesão. Pois saiba gente que a fisioterapia esportiva pode ser uma aliada de qualquer praticante de atividade física e é claro, também pode trazer vários benefícios e ajudar a conquistar resultados incríveis. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema agora aqui no estúdio é o Jair. Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, sempre muito gratificante estar aqui com você. Mas é bom pra gente também, obrigada, bom dia, seja bem-vindo. Vamos lá falar um pouquinho? Quer dizer então que fisioterapia não é só para tratar a lesão não? Longe disso, principalmente a fisioterapia esportiva, né? A gente é um aliado de todas as etapas do atleta, desde a preparação, a alta performance, a recuperação depois de uma prova, por exemplo, para manter a forma física. A gente está em todas as etapas do atleta. Como é que se dá em a fisioterapia esportiva? Como é que ela acontece? Então a gente consegue dividir ela em algumas vertentes, Mara. A gente pode fazer a parte principalmente de prevenção de lesões. A gente começa sempre avaliando, fazendo tudo direitinho. Depois a gente consegue ver se ele tem um desequilíbrio muscular, dependendo da modalidade dele. O que é que ele precisa melhorar com relação a desempenho muscular, força muscular, de grupos específicos. E a partir daí ele vai conseguir ir melhorando os seus desempenhos, os seus resultados. E aí se ele tiver um estresse muito grande de provas e treinos, a gente consegue vir para a parte mais de relaxamento muscular, recuperação das articulações, dos ossos. E ajuda durante todo esse processo? Porque geralmente, assim, quando a gente fala de atleta, eles têm uma temporada, às vezes, né? Muitas vezes intensa. Durante todo esse período ajuda? Então, se for um atleta de alto rendimento, que ele tem uma temporada, que ele tem um calendário, a gente faz um trabalho pensado no calendário. Se ele for ter uma prova muito no início do ano, a gente já começa com um trabalho mais forte no início do ano. Depois ele vai ter uma pausa de dois meses entre uma prova e outra. Aí é a hora da gente recuperar o corpo desse atleta. Mas se ele for ter uma prova no meio do ano, só que é uma prova muito intensa, a gente precisa ir fazendo semana por semana esse calendário dele. tanto de treinamento quanto de recuperação, quando a gente vai aumentar as cargas, quando é que a gente vai diminuir. Porque muita gente pensa que, ah, você é um dono exemplo, que agora eu sou corredor, né? Se eu for correr uma maratona, então vou aumentando os meus quilômetros até chegar no dia. Só que, por exemplo, se eu correr na semana anterior, uma maratona tem 42 quilômetros. Se eu correr 42 quilômetros uma semana antes, é capaz de meu corpo não se recuperar a tempo da prova. Então, meu desempenho durante essa prova vai cair. Então, tudo isso é pensado até na hora das pausas e dos descansos para recuperar esse atleta. Ajuda a prevenir lesões também? Sem sombra de dúvida. Eu acho que essa é a parte principal da fisioterapia. Lembrando isso que a gente, na sua voz, sempre dizia que é melhor prevenir do que remediar. Um atleta lesionado, ele passa muito tempo parado. Então, esse tempo parado ele não está produzindo, ele não está treinando. E aí, quando ele voltar, ele vai ter toda a escada, tudo de novo para poder subir até chegar na alta performance. Então, quanto mais a gente prevenir, se um dia a gente precisar, vamos segurar essa semana. É melhor segurar uma semana do que ficar dois meses lesionado. Então, a gente precisa estar sempre reavaliando isso de acordo com a temporada desse atleta. Ajuda a melhorar o desempenho? Sem sombra de dúvida. Vamos dar um outro exemplo agora. Sei lá, um atleta de futebol. Por exemplo, dependendo da posição, eu sei que ele precisa ter mais explosão muscular. Então, eu consigo fazer uma avaliação muscular desse atleta para saber se os músculos de explosão dele estão ok. Se não tiver ok, das duas, uma. Ou o desempenho dele vai estar muito abaixo, porque o músculo não vai estar acompanhando. Ou esse músculo já pode estar tão sobrecarregado, que aí se ele forçar um pouco mais, ele vai acabar lesionando. Então, a gente consegue melhorar e dosar, tanto a parte do treino, quanto a parte da prática esportiva desse atleta. E aí, consequentemente, a melhora dele vai acontecer no desempenho do esporte. Se eu já faço esse acompanhamento, eu consigo, por exemplo, caso venha acontecer, né, eu ter alguma lesão, enfim, me machucar, eu consigo ter uma recuperação mais acelerada? Sim, sem dúvida. Porque está sendo tudo controlado. É óbvio que existem fatalidades, existem coisas que não dá para prevenir. Não consigo prevenir que um atleta de boxe não vai levar um soco. Sim. Então, esse tipo de coisa a gente consegue também estar junto do nosso arcabuço ali. Então, o que é que acontece? A gente pode recuperar mais rápido tanto a parte muscular, por exemplo, como o músculo está fadigado. Essa fadiga pode vir a se tornar uma lesão. Se eu conseguir acelerar essa recuperação desse músculo, então provavelmente ele vai voltar mais rápido para a atividade física. Lesionou. O que é que acontece? A gente tem diversas formas de conseguir acelerar essa recuperação muscular, articular, que a gente chama das juntas, óssea, tiver algum estresse, alguma lesão de estresse por avulsão, no caso uma fratura por avulsão, que muita gente não sabe o que é, porque quando a gente fala fratura, acho que é o osso quebrado, partido. Mas existem fissuras, umas rachaduras nos músculos, nos ossos, perdão, e esses ossos, eles são extremamente enervados, então dói bastante. Então ele não vai conseguir fazer um desempenho muito bom no esporte, porque ele vai estar sentindo dor. Então a gente pode acelerar essa recuperação dessa lesão para ele voltar o mais rápido possível para a atividade. Caramba! E existem técnicas, quais que são as técnicas que vocês usam? Então existem diversas técnicas. Existem as técnicas que a gente consegue fazer em casa, como por exemplo, o uso do gelo, em situações específicas, na quantidade de vezes ideal, na quantidade de tempo ideal. O gelo, ele previne tanto para aparecimento de dores, para recuperar muscular, para recuperar osso. O gelo é uma maravilha, sim, e é uma coisa de custo baixíssimo. Só que existem algumas coisas mais sofisticadas, é claro. Principalmente quando a gente fala em recuperação muscular. A maioria das lesões desses atletas são de cunho muscular, porque são as estruturas mais sobrecarregadas. Independente da modalidade, seja no futebol, no vôlei, na corrida, na natação, sempre a fadiga muscular está presente ali, pelo excesso de treino, pelo excesso de provas. Então, na recuperação muscular, a gente tem um arcabouço um pouquinho maior. Eu trouxe até umas coisas aqui para mostrar para vocês. É, eu estou vendo que você trouxe até alguns equipamentos. Vamos mostrar então aqui. O primeiro de tudo que é o queridinho de todo mundo, que são as ventosas. Nossa, isso aqui... Para que servem? Então, vamos lá. Para que servem? Existem muitas místicas, na verdade, em cima da eficácia da ventosa, tá? Certo. Mas, na verdade, elas servem para a gente aumentar a irrigação sanguínea do músculo. E o que é que acontece com isso? No nosso músculo, no nosso sangue, existem algumas substâncias que aceleram. Aqui, só para demonstrar para vocês que ela faz uma sucçãozinha. E se eu deixar aqui por mais tempo, vai ficar vermelho. Porque esse vermelho é a quantidade de sangue que está aumentando a circulação aqui nesse local. Então, meio que ela... Vamos lá, falando popular. Vamos lá. Ela puxa o sangue. Ela dá uma sugada e aí mantém o sangue aqui circulando por mais tempo. Está vendo que começa a ficar um pouquinho mais vermelho? E isso ajuda? Isso ajuda a recuperar o músculo mais rápido. Porque existem substâncias no sangue que aceleram essa cicatrização natural. Ok. Então, se eu não fizer isso, meu músculo vai recuperar? Vai. Só que a quantidade de células que estão ali no sangue é menor. Por isso que a gente aumenta a quantidade de sangue no local. Para essas células irem trabalhando de forma mais rápida e recuperar o músculo de forma mais rápida. Eu lembro que a ventosa ficou muito famosa como o Michael Phelps, que é aquele nadador. Acho que foi até em uma Olimpíada que ele começou a aparecer com as marcas e todo mundo o que é isso? O que é isso? Em Londres em 2012 isso daí. Olha, está vendo? Ficou muito famosa as ventosas porque ele fazia muito nos peitos para recuperar o peitoral maior. Que para nadador, principalmente no estilo borboleta, sobrecarrega muito esses músculos. Então, entre uma prova e outra, ele fazia a sessão de ventosa para esses músculos se recuperarem de forma mais rápida. Muito bem. Então, temos as ventosas, né? É uma das. Esse daqui é um instrumento para liberação muscular para grandes áreas. Você vê que o copo tem um diâmetro que é o máximo que a gente consegue fazer. Esse daqui a gente chama de guidom. Por exemplo, quando a gente for fazer a parte de tratamento de coxa, posterior de coxa, anterior de coxa, a gente consegue fazer o desenho da fibra muscular porque o que acontece? Quando o músculo está extremamente estressado, a gente tem umas coisas que a gente chama de pontos de tensão ou pontos de gatilho. A gente tem muito isso aqui na região do tratézio. Os famosos nós. Que a gente passa a mão e parece que tem um quebra-mola ali no meio, que a gente vai passando aí, opa, que é isso aqui. Pronto. Isso daqui serve para a gente desmanchar esses nódulos. Então, a gente consegue ir fazendo, parecendo como se a gente estivesse fazendo uma massa de pizza. É a famosa liberação miofacial. Liberação miofacial. Como é que a gente confunde com a massagem relaxante. A gente escuta tanto, né? Então, isso daqui é um dos instrumentos que a gente consegue fazer para fazer o desenho muscular e, a partir disso, ir desmanchando esses pontos gatilhos ou pontos de tensão. Tá. Obviamente, a gente também tem a terapia manual, que para quem é fisioterapeuta, massoterapeuta, é o padrão ouro. A gente consegue sentir a estrutura e tudo mais na nossa mão. Aqui a gente perde um pouquinho disso, mas a gente também consegue ir mais profundo nas camadas dos músculos, digamos assim, tá? E um outro aqui que eu trouxe, que esse daqui também é um dos queridinhos, principalmente para quem vê vídeos na internet, que é a pistola massageadora. Ah, essa daí é muito boa. Aqui, vou mostrar para vocês. Vamos ver se consegue mostrar aqui. Vai, vou mostrar aí. Ó, o pessoal está vendo. Então, a gente consegue pegar a estrutura aqui, que esteja um pouco tensionada e ir passando em cima para ir relaxando a musculatura. E só pelo barulhinho, só por ver, já dá um aliviozinho. Já dá, já dá um relaxamentozinho. Então, a gente costuma usar isso daqui, geralmente, no final da sessão, para a pessoa sair bem relaxada, bem zen, bem zerada. Antes disso, óbvio, a gente vai tentar desmanchar esses pontinhos, que aí incomodam um pouco, tudo, aí no finalzinho a gente coloca esse relaxamento aqui para a pessoa sair tranquila. Top, zerada. Já isso, para a gente fechar, assim, quais que são as principais dicas, então, quando a gente fala de fisioterapia esportiva? Então, vamos lá. Existem alguns tipos de atletas. Existem os atletas mais manhosos e os atletas mais cabeça duros. Os mais manhosos, geralmente, eles veem uma planilha de treino, eles... Ah, vai ter sessão de liberação hoje, eita, dói um pouco, acho que eu não quero ir, estou treinando bem, já estou bem. Mas o importante mesmo é a gente seguir a nossa planilha. A gente tem um profissional do lado que consegue dizer, ó, você pode ir até aqui, mais do que isso você vai se lesionar. A partir daqui a gente precisa descansar tantos dias e aí entra os atletas cabeça dura. Porque quando a pessoa está numa pegada muito forte de treinamento, a competição está chegando, aí acha que quanto mais treinar, melhor vai estar na competição. Aí tem que ficar dois dias sem treinar, um dia sem treinar. E aí esses vão e treinam no dia de folga. Aí quando chega na semana seguinte, que é um treino um pouquinho mais forte, mais próximo da corrida, da competição que for, acaba ou se lesionando ou sentindo dores e aí tem que diminuir a pegada do treino. Então acaba embolando tudo da planilha. Então a dica que eu dou é, procura um profissional para ele te acompanhar. Ele vai fazer a tua avaliação muscular, ver se tem desequilíbrio muscular, que é a principal causa de lesões musculares. Então, desequilíbrio muscular, sobrecarga muscular. Estou falando muito de músculo porque são as estruturas mais sobrecarregadas nesse caso, né, desses atletas. Então procura um profissional e tem que ser obediente. Segue a tua planilha e faz as tuas recuperações para tu treinar bem e competir muito bem. Muito bem. Quem quiser mais salvações, contatos, por favor. Então, tem o meu Instagram, tem um contato mais fácil por lá, respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, que é arroba doutor Jailson Júnior. Lá você pode tirar suas dúvidas, pegar meu contato, tem lá na minha bio link, que você vai direto com o meu WhatsApp também, é muito tranquilo. Muito bem. Obrigada, Jailson. Mais uma vez pela sua passada. É sempre muito bom tê-lo aqui porque a gente sabe que os assuntos são explicados de uma forma bem leve, bem tranquila. E agradecer também sempre ao Centro Universitário de Nassau por nos ceder esses profissionais incríveis e maravilhosos aqui junto com a gente para nos ensinar bastante. Então, obrigada mais uma vez. Para o Brasil, parabéns. Bom dia. Bom dia. E olha só, pessoal, muito bom dia também para você, que está aqui ligadinho com a TV Mar. Bom feriadão aí para todo mundo. A gente volta a se ver em breve. A partir da semana que vem estarei de férias. Quem assume é o Orlando Santos. Então, a gente volta a se encontrar lá em outubro. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.